Com a ida de George Russell para a Mercedes em 2022, praticamente irreversível, parênteses. E o Toto Wolff já falando, bom, onde o Bottas for, nós vamos apoiar, nós vamos fazer de tudo para que ele fique. E o Bottas, oh, puxa vida, vou ter uma mentalidade diferente em 2022, seja lá onde eu estiver. A Williams já fala abertamente que tem uma longa lista de pilotos para substituir o inglês na próxima temporada. Veteranos como o Valtteri Bottas e Nico Huckenberg, que já passaram pela equipe, são alguns nomes lógicos. Tal como o experiente Daniel Kvyat, que é um agente livre, porém lá na Alpine. Toto Wolff, chefe da Mercedes, afirmou que Stoffel Van Dorn e Nick De Vries são pilotos do time alemão na Fórmula E e mereceriam uma vaga na Fórmula 1. O site Fórmula Scout divulgou na semana passada que a Alpine negocia uma possível entrada do chinês Guan Yuju no time de Grove. No final das contas, são seis nomes que citamos aqui. Há mais nomes? Qual seria, Evelyn Guimarães, o nome ideal, a melhor opção para a Williams em 2022? Olha, são nomes interessantes, sim. Eu acho que a Williams precisa de alguém experiente lá. Porque uma vaga, Latifi aí e tudo mais, não tem como mudar, o cara está assinando os cheques lá, então não tem muito como mexer ali. Mas a outra vaga precisava, assim, se a Williams agora, com o capítulo, quer realmente, sabe, se organizar de verdade, reagrupar lá tudo e começar de novo, ela precisa de alguém que tenha experiência, que tenha experiência mesmo para levar essa equipe para frente. Então, assim, por mais que o Bottas não esteja muito cotado, porque a gente tem todas essas críticas, né, com relação à atuação dele na Mercedes, mas fora da Mercedes, ele continua sendo um cara muito rápido, que vai trazer a experiência da Mercedes. Então, assim, ele seria o cara ideal, na minha visão, para ir para a Williams. Eu entendo o fato dele não querer a Williams, porque seria um retrocesso, né, uma forma de retrocesso na carreira. Mas, com a forma como a Williams está trabalhando nesse momento, com o investimento que ela está recebendo, talvez valesse a pena, seria um nome importante, assim, um nome de peso também para a Williams nesse novo processo que ela está vivendo nesse momento. Deus, um voto para Bottas. E você, Gabriel Carvalho? Bem, a respeito do Bottas, a gente tem que só ver se, caso a informação de Fernando Silva vai finalmente se alinhar, né, ele deu a informação aqui, semanas atrás, que o Bottas negocia com Alfa Romeo, negocia, então, acho que depende muito se esse acordo vai acontecer ou não, mas acho que, se não acontecer esse acordo, eu acho que o Bottas também é a melhor opção para a Williams. É um cara que tem quase 10 anos de experiência na Fórmula 1 e pode ser, talvez, o nome ideal para ajudar a desenvolver esse carro. A gente tem que lembrar que a Williams, nos últimos anos, sempre que ficou dependendo de pilotos muito novos ou pilotos ruins também, acabou não saindo de nenhum lugar. Então, você teve um ano ali, pós saída do Massa, que foi quando degringolou tudo, você teve um ano com Stroll e Sirotkin, dois moleques, o Sirotkin não era de nível Fórmula 1, depois você tem Russell, Novato e Kubica, enfim, 10 anos fora da Fórmula 1, com todas as limitações físicas que ele tem, agora Russell e Latifi, então é importante trazer alguém que tenha experiência para saber evoluir esse carro. Eu acho que a Williams começa a dar alguns passos interessantes para voltar a ser uma equipe, pelo menos digna na Fórmula 1 de novo, que faça parte do pelotão intermediário, a gente sabe que é um processo meio complicado, acho que o Bottas seria um bom nome, acho que o Huckenberg também seria um bom nome, apesar de estar já duas temporadas completas fora da Fórmula 1. Apesar de fazer as participações pelo Racing Point e tudo mais, mas não era um piloto de forma integral no grid. Então eu acho que a grande questão a respeito do Huckenberg é que se essa falta, esse tempo fora da Fórmula 1 pode prejudicar ele, mas também vejo ele como um cara capaz de desenvolver esse carro e colocar a Williams no lugar certo. O Kiviet, não sei nem o que dizer, porque é quase 2022 e Kiviet. É, pô, isso ainda existe. Eu fiquei chocada com o Kiviet estar numa possível lista, não faz muito sentido. Exato. O Huckenberg até entendo, mas o Kiviet, não. Desculpa. Além desses nomes que citamos, vocês veem algum outro nome? Cara, dois nomes que eu vejo que eu acho que tem uma chance, um é o Oscar Piastre da Fórmula 2, porque se a Alpine está negociando essa vaga do Ju, porque pensando, é claro, no título do Ju e pensando que não há espaço hoje para um novo piloto na Alpine. A Alpine não tem uma equipe cliente onde possa relocar os garotos da academia, então o Ju seria uma opção caso ele conquiste o título. O problema é que se o Piastre conquistar o título, o Piastre não vai ter o que fazer no ano que vem, porque ele é um piloto novo, está na primeira temporada de Fórmula 2, se ele ganha a Fórmula 2 ele não pode defender o título, então ele teria de subir para a Fórmula 1, então eu imagino que tentariam articular alguma coisa para colocar o Piastre lá. E o outro eu acho que seria o próprio Dan Tickton, que é um dos reservas da Williams, faz uma temporada digna na Fórmula 2, não sei se talvez possa ser uma opção mais barata, pensando em termos de custos, a gente sabe que Bottas e Huckenberg são caras que vão cobrar um preço, e o Tickton obviamente vai cobrar um muito menor, mas também não sei até que ponto o Tickton é um nome ideal, mas eu colocaria ele nessa briga também. Música